Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida, um pinguinho de gente Nessa você sorriu Só pra mostrar a janelinha pra fada do dente Já me deu tanto susto, perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Sem as rodinhas, galo na terra Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Já me deu tanto susto, perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Sem as rodinhas, galo na terra Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou